Finalmente chegamos aqui no YouTube, muitos me conhecem pelas redes sociais e pelas outras redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, o blog, nas webs, redes, putgol, esporte na rede, nos sites, bastidores da informação, já no apoio de encontro e hoje vamos estreando aqui o nosso canal no YouTube, já fizemos alguns vídeos e tal, mas hoje digamos que estamos estreando para valer com o programa Leandro Leite News, toda semana, todo domingo, vídeos no YouTube. Hoje, essencialmente, vamos ter com o vídeo na segunda-feira, mas a partir da próxima semana, aos domingos também, com as principais notícias do dia. E começando a falar da Copa São Paulo, daqui a pouco estreia mais uma edição da Copa São Paulo e eu, por sinal, já bati o dedo aqui no cenário. Vocês viram que tem cenário aqui, tem o Leandro Leite aqui, o logotipo aqui do Leandro Leite, agora o Leandro Leite está mais preso do que nunca, até cenário, mas vem aqui, não brinca não, porque o bagulho é doido. Estreando aí a Copa São Paulo, hoje tem dois jogos, Palmeiras estreia forçam Paranoá no Distrito Federal e às 18h45 também tem jogo pela Copa São Paulo, Copa São Paulo, torneio tradicional para as categorias de base aqui no Brasil e aí amanhã, lógico, segue também os jogos da primeira rodada, afinal, será no dia 25 de janeiro, no belíssimo estágio do Pacaembu, que vocês estão vendo aqui o estágio do Pacaembu, o estágio mais tradicional da cidade de São Paulo, onde já tivemos jogos históricos, o Corinthians ganhando a Libertadores lá, o Palmeiras sendo desafiado também, enfim, é um estágio belíssimo, estágio mais bem localizado, na minha opinião, na cidade de São Paulo. O Renato é que hoje está meio abandonado, o Corinthians que é sua arena, o Palmeiras que é sua arena, o São Paulo, o Corumbi, os Santos jogaram na Vila às vezes, jogaram no Pacaembu, mas só atuaram no estágio, está mais abandonado por causa do gol. Eu falei, cada equipe, os quatro grandes, cada um jogando no seu estágio, na sua arena, no caso do Corinthians e Palmeiras. Falando dos quatro grandes, no São Paulo, o São Paulo desistiu, o atacante Coma, o Nacional do Paraguai, começou a fazer leilão, olha o Coma aí, o Coma, o atacante paraguaio, da equipe do Nacional, o São Paulo desistiu, não vai fazer leilão pelo jogador, outros clubes também têm interesse, então o São Paulo deu por encerrada as negociações. no Palmeiras, Michel Bastos assinou um contrato de dois anos, aliás, o Michel Bastos fez, não sei se ele fez um vídeo ou se ele mandou um texto, enfim, falando sobre o novo clube, mas o Michel Bastos assinando com o Palmeiras, por mais não, assinando por duas temporadas com até a chance de depois renovar por mais um ano. No Santos, o Santos não renovou os contratos de Jael e Paulinho, os dois jogadores que tinham contratos até 31 de dezembro, estão fora do clube. E no Corinthians, a diretoria do Corinthians está aparecendo isso aqui, olha, os caras roncam, não contrataram ninguém, estão todo mundo dormindo, está assim, olha, a diretoria do Corinthians e para ajudar, o presidente estará nos Estados Unidos. lá diz, olha, o presidente do Corinthians com pateta aí, olha, e quando o clube está numa situação delicada, o presidente está aí, olha, com pateta. Ou seja, será mesmo que ele é um presidente do nível do Corinthians? Aliás, a informação é que o Roberto de Andrade, com a história do impeachment, realmente está muito forte, e a oposição se reuniram nesses últimos dias, então parece que a coisa vai pegar para o lado do presidente corinthiano. Mudado de assunto, falando agora sobre televisão, olha aí a vinheta de televisão. É, falando de televisão, o SBT, o SBT Notícias vai ser mais esticado, né? O Silvio Santos, portanto, tira o jornal do SBT, então o SBT Notícias começará logo após o De Noite, vai ter noite, na sequência SBT Notícias, até às oito da manhã, entregando para o Fofocando, ó, Fofocando aí, Fofocando que está mal pra caramba, mal pra caramba o Fofocando, né? Fofocando agora começando às oito horas da manhã, vai até oito e meia, ou seja, perdeu o horário, por oito horas da manhã, essa manhã é sacanagem. Porque se não assistiam às duas da tarde, vocês imaginem, às oito da manhã, onde está todo mundo dormindo, ó, o pessoal dormindo aqui, mas que coisa me suja. Mas que é me suja, todo mundo dormindo, o povo dormindo aqui embaixo, ó, todo mundo roncando e o Fofocando lá, o Fofocando tentando audiência no SBT, ó, Julego. A chance de dar erro é muito grande, eu não sou o Daterno, é o Daterno aqui, é o Daterno da manhã. Terrível, não? Eu não sou o Daterno, mas... Me ajuda aí, eu. E, pô, sabe o que mais, né? Isso aí, o SBT Notícias, logo após o De Noite, até às oito, você virou para o Fofocando, e aí vai chamando o Disney, o Bom Dico, o Rony, etc, e tal. Ah, e lembrando que o SBT Notícias terá seis, aí, sete apresentadores, os dois, né, que eram no jornal do SBT, mais os dois do SBT Notícias e os outros, três. Dois mais dois, quatro mais três, sete. Então, sete apresentadores, sete, ó, sete. Sete apresentadores no novo SBT Notícias que estreia hoje, na madrugada, do SBT. Muito bem, mudando de assunto de novo, agora com as notícias da Zé de São Paulo, o prefeito João Dória, olha o João Dória aqui, João Dória, ninguém conhecia o João Dória, pelo menos no termo da política, né, o chamado João, o trabalhador, tomou posse ontem na Câmara Municipal, novo prefeito de São Paulo, eu não gosto do João Dória, não gosto mesmo, não fazia confissão disso ninguém, mas já que ele está lá, vamos torcer para que ele faça uma boa gestão, né, na maior cidade do Brasil, sem dúvida alguma. Agora, tem duas notícias do Alckmin, o Alckmin, ele, ele vetou a homenagem para um bispo, eu não vou lembrar o nome do bispo, mas aqui, aqui está o nome do bispo, ó, eu não fui, não estou lembrando, vocês podem ver o nome do bispo aqui, podem ver o nome do bispo aqui, é esse bispo aqui, que o Alckmin, então, autorizou, colocou o nome, como ficaria o nome da Estação Vila Mariana? O nome desse bispo, Vila Mariana, a Estação Vila Mariana aqui, ó, não fica mais bonito assim, só Vila Mariana, nada é contra o bispo, eu nem conheci o bispo, né, fica mais bonito, a Estação Vila Mariana, Vila Mariana foi namorada na década de 70, né, foi namorada na década de 70, ou seja, há mais de 40 anos, nunca mudou o nome, agora quer mudar agora? Não dá nada, acertou o Alckmin e não muda, e a outra notícia do Alckmin é bem curiosa, ele com sua equipe, estavam andando no centro de São Paulo, mais precisamente na região da Luz, e ele andando, caminhando lá de boa, blá, 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 e aí aparece o morador de rua, o senhor pode me dar dinheiro e tal, aí o Alckmin pega a carteira, quando o Alckmin pega a carteira, o que você fez? Opa, ele vai ajudar o cara, acho que ele vai dar um bom valor, sabe quanto o Alckmin dá para ele? 5 reais, olha o Alckmin, me ajuda aí, você dá 5 reais para o homem, se for para dar esmola, se for para ajudar, ajuda o Alckmin, se for para dar 5 reais, 5? Se eu sou um guardador de rua, dá 10 provas de volta, toma, te fazia falta, se é eu, você, e nós somos homens humildes e tal, aí tudo bem, aí tudo bem, não é? Agora o governador de São Paulo, 5 reais, te catarro, claro, um morador de rua, aceitou, muito bem, faz lá, pega para mim, por gentileza, aquela garrafa de chafanho, mostra aqui na tela, esses dois aqui, são os dois colaboradores do programa, Leandro Lente, eu vou passar na frente da câmera, aqui a garrafa, esses também, pode mostrar os dois, aí, esses dois aí, são os dois colaboradores do programa, Leandro Lente News, são os dois da produção, a Emily Almeida e o Alisson Almeida, essa aqui é a assessora, esse aqui é o ajutor-chefe, é tudo, aí falaram que eu sou o Silvio Santos, que nem aí, olha, vamos encerrando, e eu gostaria de agradecer a todos, que me acompanharam no ano passado, nos jogos, nas webs, nas minhas redes sociais e tudo mais, feliz 2017, sabe o que é isso aqui? É rosa, é rosa, isso aqui é champanhe, então, evidentemente, nós vamos agora encerrar o programa, tomando esse champanhe, não é tomar o champanhe agora, fora do ar, evidentemente, sabe por que não vai tomar fora do ar? porque a gente vai correr o risco de ficar igual a essa mulher aqui, mostra essa mulher aqui, essa aqui é só no Vai Quicando, então vamos encerrando o programa, a estreia com o Vai Quicando, e aí a gente volta no próximo domingo, aqui no YouTube, valeu, dê um link aí, like, dê um like, inscreva-se, inscreva-se, compartilhe, aqui não é o SBT, mas compartilhe, porque se não, é o que? compartilhe, deixe o like e inscreva-se, claro, a meta é chegar em 100 mil likes, não é isso? Inscreves, parece ganhar a plaquinha, aqui a plaquinha aqui, dá para mostrar a plaquinha ou não? aqui a plaquinha aqui, é, porque fala, qual é o objetivo? esse objetivo, 2017, eu não tinha objetivo, agora eu tenho, essa plaquinha aqui, essa plaquinha aqui, e não vai encerrar, só não vai indicando, com champanhe, muito champanhe para todos, e até domingo que vem, tchau pessoal!